Mano, como assim você não é inscrito no meu novo canal de lives, velho? Passa logo lá, velho. Primeiro link na descrição. Então, rapaziada, o que que fala é o Saiz? E, mano, no vídeo de hoje, velho, eu vou estar trazendo aqui uma playzada jogando com o peixizão aqui do Mobile Legends, né, mano? O Banezão da massa. E pra trazer esse vídeo, eu tô jogando duas em aqui junto com o Yak, que não vai estar jogando duas em aqui na Jungle. Eu tô utilizando aqui o feitiço que é o Kassai, o embleminha é o Killing Spirit, Yakzão tá com o... Revitalizar, esqueci o nome desse feitiço aí que dá curinha. O emblemão de tank pra roubar kill, mas é esse. Então, só bora ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Eu peguei o Banezão pra ver se ele ainda tá bom na Jungle, né? Eu espero que esteja, porque lá tem uma Fanny, que é top 14 do Acre, um Popô, que é top 4 do Acre. E é isso, mano. Só bora. Sem mais delongas, velho. Só partiu. Olha, já deixa eu começar com a primeira skill, já deixa eu começar aqui com esse daqui de correr e bora, velho. Não sei se começa no Red ou no Blue, acho que eu vou começar no... Será que eu começo no Blue, no Red, Blue, Red, Blue, Red? Não sei, velho. Vamos começar aqui mesmo. Vamos começar aqui mesmo e... É isso. Tentar fazer rapidão bom do Rylos, velho, é que ele ajuda a fazer muito rápido, mano. E tem uma Lili, então tem que tomar cuidado, né? Deixa eu vir trazendo pra cá, né, mano? E é que já tá botando ali pra correr. E será que a gente garante a gotinha? Porque é uma Fanny, né? Então... Eu diria que é meio perigoso, velho, mas... Se a gente garante, deu bom. Se não, morremos. Tá, peguei. Amor, Fannyzinho. Respiri contra até 10, amiga. Olha a vida deles, olha a vida deles. É isso, rapazada, é isso. Mantém, mantém. Nossa, eu não consegui manter, mas... Eu acho que esse aqui já era. Esse aqui foi de base. Beleza, velho. Deu bom, mano. Benizão da massa aqui. Ainda bem que eu insisti, velho. Sim, sou um homem com um passado. Tá, tem que limpar aqui. Rapaziada. Já aproveita pra comentar aí embaixo se você tá curtindo, mano, o vídeo com o herói meta. Se você quer vídeo com o herói meta, se você quer coisa exótica, mano. Tipo, sei lá. Eu tava nessa partida, eu queria jogar de mate. Falei, mas não. Vou pegar algo que é mais forte, assim. Vamos ver se a galera curte. E tamo nessa, mano. Porque eu evito trazer vídeo com bastante herói meta pra não... Pra, tipo, dar uma diferenciada, saca, velho? Diversificar o conteúdo, mano. Olha que dano aquela invadida lá brava, velho, né? Pode ir, mano. Pra causar um dano no cachorro. Ué, deu uma lagada, mas voltei, mano. Tem que matar esse cachorro, velho. Mas como? Tá, matei ele. Beleza, velho. Deixa eu recuar pra pegar meus buffs, né? Essa tortura a gente não vai conseguir pegar, mas enfim. Sem caçar, mano. Tive que gastar caçar no popô. Cufra vai pular. Nossa, aí é complicante demais. Nossa, mano. Falta muita guine, velho. Tá, vou tá pegando meu head aqui rapidão, velho. Provavelmente a FUN já fez o blue, né? Nem cheguei a ver se eu apanhei pra ela com blue ou não, mano. Nem preste atenção. Mas tá, deixa eu gastar meu caçar aqui. Peguei meu headzinho. E, meu, olha o lag, velho. Eu não tomo. Isso serve aí, mano. Custa não, mano. Custa não. Ajuda aí o pai, velho. A gente vai se engancar lá em cima. Já vai lá, rapaziada. Eu vou pegar meu blue e já subo lá. Nossa, olha o mid, velho. Tá, agora eu acho que eu consigo subir. Calma. Só uma, moleque. Hum, popôzinho complicante, hein. Calma. Ah, catou no cachorro dele. Sério, velho. Vamos avançar aqui, mano. Vamos avançar aqui. Cadê, mano? Cadê o cachorro? Que bom que ele tá sem mana, velho. Boa, Moscovão. Boa, velho. Bora levar aqui essa torre, mano. Popôzinho foi pra vala. Beni não saiu do meta. Ih, tem outra torta, né? Deixa eu descer lá. Chegando, família. O herói sempre chega por último. Cuidado, né? Tem que tomar cuidado só com a Fanny também. É, pra não usar o Fanny aí, ó. Nossa. Ainda garantir? Não, o Yak garantiu. Beleza. Eita, Fanny tá bonitinho, velho. Eu vou atrás, tá maluco? Tá achando o que, Fanny? Hum. Olha lá, Fanny aqui, ó. Não vai atrás dessa Fanny, tá maluco? Ah, não deu alcance, velho. Reúne aqui, reúne aqui. Tira o blue dela, velho. Ah, cadê o time aqui, velho? Reúne aqui, rapaziada. Ah, sozinha não faço nada, mano. Cal foi boa, né? Mas acabou faltando o time. Boiek. Tá, peguei aqui, mano. O ruim é que eu tô sem mana. Vou lá, tem que ir pro meu, senão ela pega, mano. Só avançar esses minions aqui rapidinho. Acho que meu time leva aí. É, a gente conseguiu acabar com o jogo da Fanny, entre aspas. Mano, eu tô vendo, muita Fanny voltou a fazer sete mana. Não sei se compensa não, né, mano. Tem que ter dedo muito rápido pra você passar com a corda do Taja, ataque básico e Vral, mano. Mas é aquilo, mano. O build é igual a gosto, mano. O build é igual a gosto, ó. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E pra onde essa Fanny vai, morreu. É isso. Nossa, tô com uma dor aqui no meu pâncreas. Nem sei o que que é pâncreas, mas acho que deve ser. Acho que a Chanta fica dobrada, assim, jogando o Bingabonga Legendas, mano. Minha posturinha. Deixa eu arrumar minha posturinha. Eu arrumo minha posturinha. Ah, rendeiro. Na moral, não aguentaram pro Benizão Django, é isso. Tô bolado agora, véi. Tô bolado. Não aguentaram o Benizão lá Django e é isso. Se bem que o time inteiro jogou Benizaço, né, mano. Mas é isso, família. Pra quem queria ver se o Benizão não era forte aí, ó. Gostei, mano. Curte pra caramba, ó. Nove pontitos, beleza, velho. Maravilha. MVP. Foi um jogo rápido. Foi um jogo rápido, mas a gente conseguiu estompar, mano. Molequezão aqui da galera que jogou muito, velho. Deixa eu ver as estatísticas aqui. Em pouco tempo de jogo. Pera aí, se eu tentar tirar minha câmera aqui pra vocês, velho. Ó. Essas é as estatísticas pra quem queria saber, né. Deixa eu ver em questão minha build. Eu ia fechar o desespero, mano. Depois do desespero. Eu não sei se eu ia fazer ou rugido ou confronto. Provavelmente eu faria rugido. Porque ela tem um X-Borg. E tinha um Kufra, né. Mas, enfim, rapaziada. É isso, mano. Obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu likezão. Se inscrever no canal, fechou? E lembrando, velho. Que eu vou estar fazendo agora. Live no meu canal secundário. Na verdade, eu já estou fazendo, né. Hoje mesmo foi o dia que eu fiz. Então, olha o primeiro comentário fixado. Ou, então, o link na descrição. Fechou, rapaziada. Passa lá, dá aquela força para o Tito Size. É nóis, hein. Tchau.